Olá, estou aqui para falar com vocês sobre um recurso que eu queria na web há anos. Algo que já foi tentado muitas vezes antes, mas desta vez, desta vez parece que estamos realmente perto. Estou falando, é claro, de transições de páginas. Você sabe o que quero dizer, certo? Esse tipo de coisa. Eu olho para isso nos guias do Material Design e parece tão legal. Não é apenas isso. Ele leva em conta o contexto da navegação. Fica bem claro quais informações estão vindo de onde e a direção da navegação. Enquanto na web, clique, pop e é só isso. Por que não podemos ter essas coisas legais? Bem, uma razão é que as transições de página envolvem partes de coisas antigas e de coisas novas animando juntas em perfeita harmonia. Mas na web, quando você navega, o documento antigo vai embora e o novo chega e não há oportunidade para que os dois trabalhem juntos. Mas isso só é verdade com a navegação tradicional na web. Com aplicativos de única página, você mesmo, tendo o controle do estado, pode mudar. Você pode fazer o que quiser. Então, por que não vemos muitos sites fazendo transições legais entre as páginas? Não é exatamente uma falta de aplicativos de página única por aí. Bem, a verdade é que é realmente difícil com as APIs que temos hoje. Até mesmo algo como um simples fade é difícil. Como você manteria ambos os estados vivos durante a transição? Não é particularmente fácil em estruturas modernas. Há também muitas armadilhas sutis de acessibilidade e usabilidade. Se você está passando de uma página de rolagem para outra página e volta para cima, como você lida com isso? Se algum dos estados contiver um vídeo ou um iframe, como você evita que os estados se reinicializem enquanto você faz malabarismos com o DOM? E se você quisesse criar uma transição onde este elemento em um container com rolagem passasse para outro container? Bem, isso não funcionou graças ao overflow hidden. Para consertar isso, você precisará colocar o item temporariamente na raiz da página, o que muitas vezes significa mudar a forma como você estruturou seu CSS. Claro, não estou dizendo que é impossível, mas não é fácil. Enquanto isso, o pessoal do Android e do iOS tem APIs dedicados para fazer esse tipo de coisa facilmente. E isso não é justo. Eu também quero isso. Por isso, temos experimentado uma API para nivelar essa situação, e partes dela já estão disponíveis no Canary. Na verdade, todas as demos que vou mostrar a vocês estão rodando no navegador. Então, espero que no final deste vídeo vocês estejam tão entusiasmados com este recurso quanto eu. Vamos pegar este site básico e usar a nova API para fazer a transição entre os estados. É um aplicativo de página única porque é isso que os experimentos no Canary suportam neste momento. Mas não se preocupe. Todo este sistema foi projetado para funcionar de forma muito semelhante para aplicativos de várias páginas. Nós simplesmente ainda não o implementamos. Aqui está um exemplo rudimentar de como as navegações são tratadas atualmente. Vamos acrescentar algumas transições. Em primeiro lugar, vamos adicionar um fallback para navegadores que não suportam esta API. Assim, as coisas continuam a funcionar normalmente. Caso contrário, vamos criar uma transição e iniciá-la, deixando a API saber quando a mudança do DOM estiver completa. Alguns dos nomes da API aqui podem mudar, já que renomeamos algumas coisas, mas o padrão deve permanecer o mesmo. A parte importante é que a API consegue ver o estado das coisas antes e depois da mudança do DOM, e assim por diante. Temos este belo fade sutil entre os estados. Ok, o fade não é realmente interessante, então vamos fazer algo melhor. Mas para fazer isso, precisamos entender como essa coisa de fade realmente funcionou. Primeiro, o navegador essencialmente tirou uma captura de tela da página e a manteve no lugar enquanto mudávamos o DOM por baixo. Depois, ele criou uma estrutura DOM como esta a partir de pseudo-elementos contendo tanto a captura de tela do estado anterior quanto a representação ao vivo do estado atual, também como uma imagem. Esta estrutura de elementos fica sobre o topo de tudo, escondendo o verdadeiro DOM por baixo. A imagem de saída desaparece de 1 a 0, e a imagem de entrada aparece de 0 a 1, e isso é o seu crossfade. Uma vez feita, ela desaparece sem problemas, revelando a página real por baixo. Mas como todas as minhas APIs favoritas, esta é construída principalmente com recursos de plataforma existentes e você pode brincar com eles. Por exemplo, cada um destes elementos pode ser direcionado utilizando pseudo-selecionadores de elementos CSS, e todas as animações são definidas pelo CSS. Assim, podemos mudar o que eles fazem com o CSS. Como eu disse, a imagem que sai e entra é um crossfade. Vamos apenas definir uma duração de animação mais longa. E o resultado disso é um crossfade super lento. Tudo bem? Mas vamos fazer mais. Vamos mudar completamente essa animação. Primeiro, vamos definir alguns keyframes. Isto desliza o elemento para a esquerda, e este desliza o elemento da direita para dentro. Agora vamos usar esses keyframes. Vamos deslizar a imagem de saída para a esquerda e a imagem de entrada para dentro pela direita, apenas usando as animações CSS normais. E o resultado é esse. Nada mal. Há muitas coisas que poderiam ficar melhores, é claro. Em primeiro lugar, está sempre deslizando na mesma direção, mesmo quando se volta para a visão em miniatura. Resolveremos isso mais tarde. A outra coisa é, bem, o cabeçalho. Ele desliza para fora, apenas para deslizar de volta para dentro? O ideal seria que não se movesse de forma alguma, já que ele fica igual nos dois estados. Bem, a API Page Transition nos permite fazer isso. Atribuímos uma etiqueta de transição de página ao cabeçalho usando o CSS. O Side Header aqui é apenas um identificador. Você pode escolher o nome que quiser. Nós também lhe damos um container, que é um requisito para esta API. Isto muda a forma como a página é capturada. Anteriormente, a página estava sendo capturada como uma única captura de tela. Mas quando você dá um elemento ou uma etiqueta de transição de página, ela é capturada separadamente, mas ainda assim como uma captura de tela. Portanto, agora temos imagens de entrada e saída para a raiz e imagens de entrada e saída separadas para o cabeçalho. Da mesma forma que conseguimos uma dessas estruturas para a raiz da página, conseguimos outra dessas estruturas representando o cabeçalho. Agora é algo que podemos direcionar com o CSS usando a etiqueta de transição de página que lhe atribuímos, que neste caso é o cabeçalho do site. Isso significa que podemos animá-lo independentemente do resto da página. Eis como fica. Ainda não dissemos ao cabeçalho como animar. Então, ele está apenas fazendo o padrão, que é fazer o crossfade. E isso parece muito bom. Mas podemos fazer ainda melhor com uma pequena mudança. Vê onde diz ali HTTP 203 no cabeçalho? Bem, vamos capturar isso separadamente também. Agora temos três partes fazendo a transição independentemente da raiz do cabeçalho e do texto do cabeçalho. Já mencionei que a transição padrão é um crossfade, mas deixei um detalhe de fora. Ela também altera o tamanho e a posição dos elementos do seu estado anterior para o seu estado posterior. E isso não importava para a raiz ou para o cabeçalho, porque estes estão no mesmo lugar e tamanho antes e depois da mudança do DOM. Mas para o nosso texto do cabeçalho, ele faz esta mudança bem interessante, criando o espaço para o botão de voltar. Gosto muito de como estamos fazendo pequenas adições e ajustes para criar uma transição que é super adaptada a este site. Além disso, aquelas partes livres que formam nossa transição, o título, o cabeçalho e a raiz, têm uma estrutura plana mesmo que em nosso verdadeiro DOM o título do site esteja no cabeçalho do site e o cabeçalho esteja em algum lugar dentro da raiz. Eles são tratados como irmãos durante a transição. E isso é uma coisa boa. Lembra-se deste exemplo de antes? Fazer transições simples do DOM é difícil por causa do alinhamento. Mas com a estrutura plana das transições de página, não é um problema. Ok, as coisas ficam muito boas aqui, mas e na área de trabalho? Parece, não sei, um pouco demais? Como se a página inteira deslizando parecesse algo um pouco exagerado? Faz você se sentir um pouco enjoado, um pouco tonto? Mas podemos resolver isso da maneira usual quando se trata de um design responsivo. Aqui estão os estilos de transição para a raiz. E aqui estão as sobreposições para a área de trabalho apenas usando o Media Carries. A principal diferença é que eles usam um conjunto diferente de keyframes. Isso significa que podemos manter nossas transições anteriores no celular, onde tudo desliza de lado, mas sobre a área de trabalho podemos ter algo um pouco mais sutil, como esse fade e deslizamento. Bom, não sei, acabei de fazer isso. Eu não sou um designer. Você provavelmente poderia pensar em algo melhor. Mas, enquanto estamos sendo responsivos, aqui está o código de antes que ativa a transição. Atualmente, a transição é desconsiderada se o navegador não suportar a API. Mas vamos também adicionar uma verificação das preferências sobre movimentos. Então, você pode manter as transições, mas apenas torná-las mais sutis para os usuários que preferem menos movimento. Lembre-se, eles preferem movimento reduzido. Não preferem movimento algum. Mas, de qualquer maneira, vou apenas evitá-las. Muito bem. O que mais podemos fazer? Vamos assistir isso. Vou levar este grande embed de vídeo para lá e vou fazer dele sua própria camada de transição. Mas este embed de vídeo só existe nesta página. Ele não existe nesta página, a página de miniaturas. Mas isso é bom. Como se você pudesse criar páginas de transição que só têm um componente de saída ou de entrada. Isso é uma coisa muito comum, sabe? Como as coisas aparecem ou como as coisas desaparecem. Mas não é isso que vamos fazer aqui. Aqui está um código para quando uma dessas miniaturas é clicada. Usando estilos em linha, podemos dizer que podemos tratar isso como o embed do vídeo. Não é na verdade o embed do vídeo, é apenas a miniatura. Mas, para o bem da transição, estamos dizendo que a miniatura é o estado anterior do embed real do vídeo. E o efeito disso? Você está pronto? A miniatura agora cresce para o embed principal. Não importa que eles fossem elementos diferentes no DOM. Dissemos a API Page Transitions para tratá-los como se fossem a mesma coisa. Então, foi exatamente isso que ela fez. E o que você viu ali foi apenas uma transição padrão. Ela se move da posição e tamanho anterior para a posição e tamanho final, enquanto faz um crossfade das imagens. Mas podemos ir ainda mais longe, como se esse fosse um exemplo ainda mais desenvolvido. Fiz alguns ajustes no Easing. Então, fiz a descrição do vídeo parte da transição. Fiz a barra lateral também parte da transição. E isso permanece fixo em alguns casos de navegação. Talvez ficou demais. Como eu disse, não sou o designer. Só estou brincando com os brinquedos aqui. Talvez você possa fazer melhor. Então, experimente. Tudo isso está funcionando no Chrome Canary, usando a API de Page Transitions, hoje. Estou realmente entusiasmado com este recurso, porque tudo tem padrões razoáveis. Mas com pequenos ajustes de CSS e JavaScript, você pode fazer a transição tão personalizada quanto quiser. E realmente, de muitas maneiras, isso é graças a você. Sério, nós lançamos uma versão diferente dessa API no ano passado. Ela não usou animações CSS e as transições foram restritas a algumas pré-definições. Mas o feedback dos desenvolvedores deixou claro que as presets não eram suficientes. Então, precisavam ser personalizáveis. Concordo plenamente. E isso foi o que impulsionou a segunda versão desta API. Foi isso que nos deu a capacidade de fazer isso. Muito bem. Uma última coisa antes de terminar. Nesta versão final, a transição, ao pressionar o botão voltar, desliza da esquerda, como seria de se esperar. Ao avançar, desliza da direita. Ao recuar, desliza da esquerda. Então, como você faz a transição diferente, dependendo disso? Na verdade, estamos trabalhando em formas de nível superior para facilitar isso. Mas, enquanto isso, uma forma útil de influenciar o tipo de transição é adicionar uma classe temporária ao elemento HTML. Uma vez feito isso, você pode usar a presença dessa classe para fazer ajustes na transição. Mas quando você sabe quando adicionar essa classe? É algo que você pode fazer totalmente com a API de histórico que está nos navegadores há anos. Mas não é uma boa API. É realmente confusa. No entanto, estamos trabalhando em uma nova API que visa facilitar as coisas. E essa é a API de navegação. Isso é uma coisa totalmente separada das APIs de transição de página. Mas elas trabalham bem juntas. Por exemplo, o evento de navegação aqui dispara quando uma navegação acontece e você pode se conectar a isso para sobrepor a navegação padrão. Ele pode funcionar como um roteador para um app de única página e mais. Ele pode fazer isso. Só não tenho tempo para explicar hoje. Mas uma coisa que facilita é detectar se a navegação é para frente ou para trás. E é isso que este exemplo de código está fazendo. Isto facilita a adição do nome de classe correto para controlar a transição. E é também o que eu usei na versão final desta demonstração. Links para demonstração, mas também documentos, especificações, todos eles estão na descrição, incluindo um Codelab onde você pode aprender ainda mais sobre a API. Então, acho que tudo o que me resta para dizer é obrigado por assistir. Tchau. Tchau.